A balança comercial brasileira registra o melhor abril da história. O país exportou mais que importou no período, o superávit de mais de 4 bilhões e 800 milhões de dólares. A soja foi uma das principais responsáveis pelo resultado. O saldo acumulado no ano já passa de 13 bilhões de dólares. O volume exportado em todos os grupos, seja de básicos, seja de semifaturados ou de manufaturados, há crescimento significativo nesses três grupos. O desempenho da balança comercial brasileira evidencia um aumento de volumes maior, bem maior do que a média mundial.